É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área aí, diretamente aqui da Capuchos do Piguiri, fazendo mais uma entrega de um violão aí para o meu pai de Fabiano, parceiro não é Fabiano? É isso aí, Fabiano com sorrisão aberto aí, cheio de felicidade, comprou o violão Caimbé aí na loja, que loja foi Fabiano? Fala aí para o rapaziada. Emerson Braza Music. .com.br Isso aí. Violão da marca Caimbé, esse violão aí para profissional já, rapaziada, que já toca na noite já, pode estar comprando esse violão aí. Chega bonitinho, já vem com queijo aí rapaziada, grande patrulhão aí, fazendo a entrega do violão para o Fabiano aí, pode estar comprando até 12 vezes esse violão aí, empresa de credibilidade aí, ó, violão do marca Caimbé, zero bala, hein, ó, é isso mesmo Fabiano? É isso aí, bonitão, hein, ó, entrada midi, entrada midi, o que mais? Volume individual, volume individual das cordas, cada corda aí, bonitão, douradão ali, ó, que cada corda que tem o seu volume, Fabiano, é isso mesmo? Cada corda tem o seu captador, né, para o seu captador, é isso mesmo, ó, e se você quer comprar um violão desse aqui bonitão, só entrar no meu site, www.emersonbrasamisc.com.br, né, Fabiano? É isso aí, rapaziada, muito obrigado, tamo junto Fabiano, valeu, 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 beleza. É isso aí, beleza.